Tesla model, S3, skank, oran de blunt ou de cuxa, me strain, bitch Plantei um pé na minha estufa, esperei, deu fruto, eu nunca mais comprei Investi todo o meu lucro, liguei meus contatos, sucesso nas vendas Polícia é inimigo da gente, não tenho acerto com vocês Baile não para, eles me brecam nunca 400 reais na minha blusa, mistura as diferenças no meu pop Já agora é da lava, chega a bandeira lá da loja Quem tem data é o próprio parceiro, vai tá fora Quem traga não tem perdão, nós toda te aconselho a ficar longe do problema Beat do JK com rap, vou na certa Pulando na beat sem medo, misturando estrange na minha seda Carnaval é só fevereiro, tô surfando o ano inteiro De moto, de carro, dinheiro, flexionando em cima do barrete Flexionando em cima do governo, no estúdio lavando dinheiro Sem bone, no cap, eu nunca dou brecha, é que alguns põem inveja mesmo Diamante brilhando, veneno, meu drip Fernandes correndo Pagam minha dívida e eu não tô por fora Meu inimigo tá tentando na borda Sucesso e dinheiro eu tô tendo Ciroc age em toda sexta Tesla, model, S3, skank, orange, blunt ou de cuxa, me strain Plantei um pé na minha estufa, esperei, deu fruto, eu nunca mais comprei Investi todo o meu lucro Gangue tá portando luxo Gangue tá vendendo feat Fazendo cash no estúdio Fazendo money, pilhando essas notas, trabalhando duro Correndo de Jordan Original, positivo, pra frente Focado no money, os cartão, canta vera Deve pra começar o dia, blunt pra sair da cama Relógio e duas correntes Dona do ouro é Jesus e meu único objetivo é ficar rico e viver bem Tesla, model, S3, skank, orange, blunt, hoje cuxa, me strain Plantei um pé na minha estufa, esperei, deu fruto, eu nunca mais comprei Investi todo o meu lucro, liguei meus contatos, sucesso nas vendas Polícia inimigo da gente, não tem acerto com vocês Tesla, model, S3, skank, orange, blunt, hoje cuxa, me strain Plantei um pé na minha estufa, esperei, deu fruto, eu nunca mais comprei Investi todo o meu lucro Gangue tá portando luxo Gangue tá vendendo feat Fazendo cash no estúdio Háf 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 Legenda por Sônia Ruberti